ferreira hoje surpreendeu na verdade né mas talvez tenha sido programado isso já pelos médicos é no treino de hoje ele apareceu correndo de tênis inclusive é com os piques muito bem acima do normal de quem vem de uma lesão como a dele fez várias voltas no gramado em todo o CT na verdade não ficou só na volta de um gramado e sim pra quem não sabe são três gramados ele fez a volta fez a corrida com velocidade depois da vantoratizinho velocidade de novo é e cara a projeção dele para voltar mesmo a idéia é final de junho então nós temos aí mais 35 dias aí 30 para 35 dias para ele voltar eu não vou dar uma opinião a respeito mas tem muito tempo até muita coisa para acontecer para prever para gente é visualizar para gente entender o que acontece com ferreira e saber se ele realmente vai ou irá voltar a atuar com a camisa do Grêmio João Pedro já estava treinando a gente ficou com uma dúvida se ele estaria apto para jogar contra o Atlético Paranaense é ele tava correndo ontem né no gramado fazendo atividades da de corrida só e hoje ele já fez as atividades que foram preparadas pelo departamento de futebol ali com a preparação física e treinou com bola no a princípio não sentiu nada agora se ele vai para o jogo de sábado eu vou dizer para vocês o seguinte é arriscado colocar ele o Fábio talvez vá junto com Thomas Luciano e aí o o João Pedro fica para estar à disposição do jogo contra o Cruzeiro na quarta-feira até lá eu tenho certeza que ele vai estar disponível